O Saber Direito desta semana é com o professor Iulian Miranda e ele fala sobre o direito da infraestrutura. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas, tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Direito da Infraestrutura. Meu nome é Iulian Miranda, eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para concursos, bem como também sou advogado no município de Belo Horizonte. Ao longo desta semana nós compreendemos o que é o direito da infraestrutura, traçamos uma evolução histórica no modo como o Estado lida com a infraestrutura, bem como como a iniciativa privada participa dessa ideia de infraestrutura e quais são os instrumentos disponibilizados à iniciativa privada que permitem que ela possa ajudar o Estado. Bem, vimos quais são as competências dos entes da Federação, qual foi a política adotada pelo Estado até meados da década de 90 e como o Estado entendeu por bem dar à iniciativa privada mecanismos para que ela participe da infraestrutura. Vimos também o principal contrato que possibilita a iniciativa privada participar e ampliar a infraestrutura que é o contrato de obra. Vimos também o advento da leito 987 de 95 que permitiu aos particulares e estruturou melhor o contrato de concessão e de permissão de serviços públicos mencionados no capítulo do artigo 175 da Constituição e vimos uma evolução no modo como a iniciativa privada presta serviços públicos, bem como executa obras públicas. Após a lei 8987 de 95, estudamos a lei das PPPs 11.079 de 2004, lei essa que trouxe espécies diferentes de concessão de serviço público, concessão patrocinada e a concessão administrativa, que nada mais fez que tentou trazer a iniciativa privada a projetos complexos, de grande monta, especialmente os projetos ligados direto ou indiretamente à infraestrutura. Em nosso último encontro, nós compreendemos o que foi o RDC, que é um instrumento utilizado nos contratos, nos contratos que viabilizam a realização dos mega-eventos, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos. Entretanto, na nossa última aula, nós constatamos que esse RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, ele foi ampliado pelo poder público, ou seja, o leque de contratos que podem se utilizar do RDC, não só contratos, mas como também licitações, foi consideravelmente ampliado. Hoje, o RDC pode ser utilizado também em programas do PAC, em obras e serviços de engenharia do Sistema Público de Ensino e do SUS, bem como em obras que envolvam atividades do sistema prisional. Reparem que atividades importantes de responsabilidade do Estado poderão ter o auxílio do RDC. Ou seja, nós constatamos uma clara tentativa do poder público de trazer a iniciativa privada para junto dele na realização das obras e dos serviços que envolvam a infraestrutura. Na nossa aula de hoje, quero dar a vocês uma outra tônica dessa ideia de infraestrutura. Nós vamos compreender os consórcios públicos e os convênios de cooperação, bem como alguns outros instrumentos que podem, indiretamente, serem utilizados nessa ideia de infraestrutura. Pessoal, vamos começar pelos consórcios públicos, tratados na Lei 11.107 de 2005. O que são e onde está a disposição constitucional que permite ao Estado legislar sobre o consórcio? Peço a gentileza de que vocês olhem e deem uma lida no artigo 241 da Constituição, alterado pela Emenda 19 de 1998. Nesse artigo, há clara menção aos consórcios públicos e aos convênios de cooperação. Há, nesse artigo, menção a esses dois instrumentos, que nada mais são do que instrumentos que possibilitam a gestão associada de serviços públicos. Ou seja, a ideia básica, a ideia primária acerca dos consórcios públicos é a sua utilização na gestão associada de serviços públicos. Mas o que vem a ser esse consórcio? O que vem a ser esses convênios de cooperação? Peço a gentileza de iniciarmos a nossa primeira pergunta dessa aula. O que são os consórcios públicos? Essa é uma pergunta importante, porque você estudante de direito, dependendo do manual que você estiver estudando, há autores que entendem que o consórcio público é uma pessoa jurídica, há que entendam que o consórcio público possui natureza contratual. Antes de responder a essa pergunta, o que é, ou seja, qual a natureza jurídica do consórcio, eu quero que vocês compreendam todo o íter, todo o caminho necessário para a elaboração e constituição de um consórcio público. Antes, quero que vocês guardem o seguinte, consórcio é uma ideia que surgiu para viabilizar e facilitar o exercício de atividades de interesse público. Essas atividades e todos esses serviços serão melhor desempenhados se houver uma sinergia, uma coesão entre diversos entes da federação. Pensem vocês em determinadas regiões de alguns estados muito distantes de grandes centros urbanos. Eu que sou mineiro sempre dou exemplo do Vale do Jequitinhonha. Há regiões dentro do Vale do Jequitinhonha que são distantes de qualquer grande centro. Esses municípios próximos têm o dever de dar àquela população atividades básicas. Pensem vocês nas atividades da saúde. Se eu faço parte de um município, o meu colega é prefeito de outro município. Não seria melhor se nós dois uníssemos esforços a fim de viabilizar o direito à saúde de nossas populações? Agora, imaginem vocês se numa mesma região existirem quatro municípios com problemas de saúde. Imaginem vocês se os quatro prefeitos resolverem juntos, ou seja, de forma colaborativa, unirem esforços a fim de, por exemplo, construir um hospital. Ao invés de mandar todo mundo para Montes Claros, que é muito mais caro e muitas vezes ineficaz, todos juntam esforços para a constituição e manutenção de um hospital. Esse hospital, com sede em um desses municípios, certamente atenderá a população, reduzindo mortes, reduzindo doenças e dando à população o direito à saúde. Essa ideia, e a partir desse exemplo, que eu começo e apresento a vocês a ideia de consórcios públicos. Consórcio público nada mais é do que a possibilidade de entes juntos celebrarem um contrato e realizar a gestão associada de serviço público. Mas como se dá esse contrato realizado entre diferentes entes da federação? Antes de tudo, é necessário que os chefes do poder executivo ou seus representantes se reúnam e elaborem o chamado protocolo de intenções. Ou seja, se vários representantes de entes da federação podem ser entes da federação de natureza distinta, ou seja, municípios, estados, união, se eles juntos requerem a elaboração de um contrato para viabilizar a prestação de um serviço público, antes de tudo, eles devem apontar quais são as diretrizes desse contrato, quais são as demandas e quais são as condições que eles, cada um dos entes, têm a oferecer. Esse documento, que nada mais é do que um contrato preliminar, a ele é dado o nome de protocolo de intenções. A partir do instante em que os vários entes e os representantes desses entes da federação assumem esse protocolo de intenções e assinam esse protocolo de intenções, esse protocolo, que nada mais é do que um contrato preliminar, passa pela análise, ou seja, passa pelo crivo de controle do poder legislativo de cada um dos entes que têm interesse em formar o contrato. Peguem aquele exemplo que eu dei dos municípios no Vale do Jequitinhonha. Os prefeitos foram, juntos, assinaram um protocolo de intenções, apontando as diretrizes desse consórcio. A partir de então, esse documento passa pelo controle das várias câmaras de vereadores desses municípios. Essas câmaras de vereadores podem ou não aprovar esse protocolo de intenções. Ou podem, por exemplo, aprovar parte do protocolo de intenções. A partir dessa aprovação, que a lei dá o nome de ratificação, esse protocolo de intenções ganha publicidade e essa aprovação se dá por meio de lei. Ou seja, toda a população daqueles municípios terão conhecimento de como será feito esse consórcio. Aprovado o protocolo de intenções, passa-se a uma nova fase, que é a formação de uma pessoa jurídica. E aqui é um detalhe importante. Todo contrato, a partir da celebração de um contrato de consórcio, nasce, ou seja, é constituída uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. Ou seja, essa pessoa jurídica recém-criada pode estar submetida a normas de direito público ou a normas de direito privado. Sendo uma pessoa jurídica submetida a normas de direito público, ela será uma associação pública. Associação pública é entidade de administração indireta? É. É autarquia. Olhem o artigo 41 do Código Civil. As autarquias podem assumir a forma de associação pública. Ou, melhor dizendo, as associações públicas nada mais são do que autarquias. Entretanto, esse consórcio pode dar origem a uma pessoa jurídica de direito privado, que parte da doutrina dá o nome de associação. Entendo prudente em compreender essa pessoa jurídica de direito privado formado pelo consórcio como uma empresa pública. Ou seja, é uma pessoa jurídica, é um ente da administração indireta que faz parte de todos aqueles envolvidos. Ou fará parte da administração indireta daquele ente detentor do maior capital. Então, vamos lá. Para que se forme um consórcio, primeiro, é um protocolo de intenções ratificado pelo poder legislativo. Após a ratificação do poder legislativo, há a formação de uma pessoa jurídica. E é essa pessoa jurídica que será responsável pela gestão associada daquele serviço prestado pelo consórcio. Uma observação que eu faço é, essa pessoa jurídica não precisa necessariamente prestar diretamente esse serviço. Essa pessoa jurídica pode, tão somente, planejar, fiscalizar e coordenar esse serviço. Ok? Essa é uma observação importante que é uma disposição expressa na lei dos consórcios públicos. Então, essa pessoa jurídica tanto presta diretamente a atividade, esse serviço, quanto ela pode controlar, fiscalizar e planejar a execução desse serviço. Compreendido isso, quero que vocês observem qual é a importância dos consórcios no direito da infraestrutura. Os consórcios públicos, eles têm a prerrogativa de outorgar, mediante permissão, concessão e autorização, um serviço público. Então, o consórcio público é visto como parte do poder público e esse poder público consórcio pode possibilitar que a iniciativa privada preste um serviço de forma delegada, mediante concessão, permissão e também autorização. Isso é um aspecto importante porque, dependendo da região do país, o consórcio será a pessoa jurídica responsável por, será a pessoa jurídica conhecida como poder concedente responsável por delegar um serviço público, que agrega e compõe a noção de infraestrutura que acabamos de ver. Ok? Então, sobre essa ótica, eu quero que vocês compreendam a importância do consórcio na ideia de infraestrutura. Quero chamar a atenção para dois contratos necessários à formação do consórcio público. O primeiro contrato é o chamado contrato de rateio. O que é isso? Contrato de rateio é um contrato celebrado entre o ente que faz parte do consórcio, chamado de ente consorciado, e o consórcio. Nesse contrato, esse ente da federação assume junto ao consórcio e todos os demais entes, a obrigação de cumprir com as obrigações financeiras, bem como em dispor na lei orçamentária o gasto que esse ente da federação terá com o consórcio. Observem, senhoras e senhores, que se porventura o responsável pelo consórcio não cumprir com as obrigações contratuais tratadas no contrato de rateio, ele pode, inclusive, ser polo passivo de uma ação de improbidade. Artigo 10, inciso 16 da lei 8.429 de 92. Reparem como foi dada uma importância grande ao cumprimento das obrigações financeiras dos entes consorciados, a ponto de ser considerada lesão ao erário o indivíduo que não cumprir com as suas obrigações financeiras. Essa é basicamente a ideia do contrato de rateio, que é o contrato que trata do aporte financeiro de cada um dos entes consorciados. Outro contrato importante é o chamado contrato de programa, que nada mais é do que um contrato que dispõe direitos e obrigações entre os entes consorciados, ou seja, são as obrigações assumidas por todos aqueles entes em relação aos demais entes ou em relação à administração indireta que faz parte do consórcio. Então, entendam o contrato de rateio como conjunto de obrigações financeiras assumidas pelos entes consorciados, entendam o contrato de programa como as obrigações de execução não financeiras assumidas pelos entes consorciados. Esses contratos são importantes para a constituição e, especialmente, para a manutenção de um consórcio público. Em relação à infraestrutura, quero chamar a atenção que há consórcios importantes, especialmente os chamados consórcios intermunicipais de saúde. Ou seja, dentro daquela lógica que nós vimos na nossa primeira aula, acerca da infraestrutura social, o consórcio exerce um papel importante, de certo modo até primordial na manutenção dessa infraestrutura social. Pensem nas escolas, pensem nos hospitais, ok? Só que aí vem uma pergunta, quem pode fazer parte desse consórcio? E dessa pergunta eu já levanto uma dúvida. Peço que vocês pesquisem a chamada Autoridade Pública Olímpica. Joguem no Google e dêem uma olhada. Disso, eu já vou para a nossa segunda pergunta. É possível a participação de particulares nos consórcios públicos? Não, Marco Aurélio, não é possível a participação dos particulares. Os consórcios públicos são contratos que deles nascem uma pessoa jurídica, mas os entes consorciados não podem ser particulares. E aí eu volto na pergunta que fiz. A chamada Autoridade Pública Olímpica, o que ela é? A Autoridade Pública Olímpica nada mais é do que um consórcio realizado entre União, Governo do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro que visa a condução de todas as obrigações assumidas junto ao Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, foi constituído um consórcio entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, consórcio esse que será responsável pela condução de todas as obrigações direta ou indiretamente relacionadas aos Jogos Olímpicos. Disso, eu já quero chamar a atenção para outro fato. Reparem que nós temos um consórcio responsável diretamente pelos Jogos Olímpicos, logo, responsável diretamente pela condução de todas as obras e serviços necessários à infraestrutura dos Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos esses cujos contratos e cujas licitações podem ser utilizados o RDC. Então reparem que ao longo das minhas aulas não há a exclusão de um instrumento frente ao outro. Um consórcio pode utilizar do RDC, é o que justamente aconteceu com a Autoridade Pública Olímpica, que é um consórcio realizado e constituído por três entes da Federação, que ao longo dos contratos travados poderão utilizar do regime diferenciado de contratações públicas. Pessoal, essa é a ideia básica que eu quero trazer para vocês sobre consórcios públicos. E esses consórcios, novamente, chamam a atenção, são muito importantes para a concretização do chamado direito de infraestrutura. Passo agora para um outro instrumento utilizado pela administração pública que pode e normalmente garante alguns meios de infraestrutura, ou seja, por meio dos chamados convênios de cooperação, também mencionados no artigo 241 da Constituição, é possível fazer desse instrumento um instrumento importante na garantia da infraestrutura nacional. Antes, é importante saber o que são os chamados convênios de cooperação. Nesse ponto, eu chamo especial a atenção para o manual da autora Maria Silvia Zanella de Pitro. Ela é quem melhor trata dessa ideia de convênio. Antes de tratar da importância do convênio no direito da infraestrutura, eu quero trazer para vocês a ideia do que é um convênio, de como esse convênio é formado, como ele é utilizado e, posteriormente, a sua aplicabilidade na infraestrutura pátria. Pessoal, convênio de cooperação nada mais é do que um acordo. Como assim um acordo? Convênio de cooperação não é contrato. Convênio é um acordo em que os envolvidos, chamados de partícipes, possuem os mesmos interesses e agem de forma colaborativa por meio de um mútuo acordo a fim de atingir um objetivo em comum. Mas isso não é contrato? Não, não é contrato. A definição clássica de contrato diz que, para que exista um contrato, tem que existir interesses contrapostos. É o típico contrato de compra e venda. Eu pago em razão desse pagamento e recebo um objeto. Há obrigações equivalentes e contrapostas. Nos acordos, não há obrigações equivalentes e contrapostas. As partes não possuem obrigações contrapostas e, sim, voltadas para o mesmo rumo, ou seja, elas possuem interesses comuns. E isso é o convênio. Os envolvidos, partícipes, não possuem interesses contrapostos e, sim, interesses comuns e agem a fim de atingir esse interesse comum. Dito isso, a partir dessa compreensão de que os convênios não são contratos, a eles se aplicam as normas de licitação. Segundo o artigo 116, não. Aplica-se naquilo que couber. Ou seja, como o convênio possui natureza de acordo, só serão aplicadas as normas de licitação que envolvam licitação naquilo que couber. Então, os convênios, quando celebrados, são celebrados, regra geral, sem a necessidade de existir uma licitação prévia. Dito isso e compreendido a natureza dos convênios, segundo doutrina majoritária, embora haja uma doutrina minoritária relevante, quero que vocês vejam e compreendam como o convênio é utilizado na infraestrutura pátria. Esse convênio pode ser celebrado entre o poder público e outro ente da federação, ou seja, eu posso perfeitamente ter um convênio entre o Estado de Minas e determinado município do Estado de Minas. Eu posso ter um convênio, por exemplo, entre o Estado da Federação Bahia e União, Tocantins e União, ou eu posso ter um convênio entre o município e a União. Como isso é um acordo e como as partes possuem interesses contrapostos, não é necessária a licitação. E também não é necessária a licitação, em regra, quando esse convênio é celebrado entre o ente da federação e uma pessoa jurídica privada, criadas por particulares, mas que não possuem finalidade lucrativa. São as chamadas ONGs. Os convênios são comumente utilizados entre as parcerias existentes. Estado e ONG. E qual a relevância disso para o direito da infraestrutura? Boa parte do repasse de verbas do poder público para com essas ONGs são para a realização de atividades não consideradas serviços públicos, mas de atividades essenciais e importantes na efetivação de direitos sociais. Ou seja, parte desses contratos, não necessariamente deles surge uma obra. Normalmente há a prestação de um serviço. Serviço esse importante na manutenção e concretização da infraestrutura. Só que aqui eu quero chamar a atenção para uma norma recém-promulgada. Peço gentileza para que vocês olhem, por favor, a Lei 13.019, de 2014. Essa lei trata dos termos de colaboração e do termo de fomento, que são instrumentos que viabilizam esse repasse de verba entre a administração pública e essas entidades privadas criadas por particulares sem finalidade lucrativa. Há nessa lei demonstração clara de alguns procedimentos em que não é necessária a licitação. Ou seja, o Estado entende que entre essas ONGs e ele é importante e necessária a licitação se houver concorrência, não havendo a adoção de um mecanismo objetivo prévio chamado chamamento público, que nada mais é, para que vocês possam compreender, um tipo de credenciamento em que as ONGs estabelecem uma disputa a fim de realizar esse termo com o Estado, esse acordo com o Estado. Isso é relevante porque o repasse financeiro destinado a esse tipo de entidade é cada vez maior. Então há um número absurdo de verba destinada a essas entidades sem que haja um controle próprio e o Estado já reconhece que o meio idôneo para que seja realizado esse repasse de verbas não é o contrato precedido de licitação. Pode ocorrer por um desses termos em que não é necessária a licitação prévia. Basta que o indivíduo passe por uma espécie de credenciamento, que eu não entendo que seja uma modalidade licitatória, embora existam autores que defendam que isso é uma modalidade licitatória. basta, portanto, que essas entidades passem por esse credenciamento, realizem as atividades e, posteriormente, prestem contas ao Estado. Ok? Então, pessoal, esses convênios e esses acordos com natureza de convênio, ou melhor dizendo, esses convênios com natureza de acordo, também são importantes na concretização da infraestrutura. Só para que vocês possam compreender e exemplificar essa ideia, foi realizado um convênio entre o Clube Atlético Paranaense e entre a Federação, a fim de possibilitar a reforma do estádio daquele clube. Ou seja, uma obra, uma estrutura importante para a infraestrutura da cidade foi realizada em partes e foi possibilitada em partes por meio de um convênio. Então, convênio é também um meio utilizado pela administração pública para garantir uma infraestrutura mínima. Ok? Então, vimos ao longo das aulas a administração pública atuando sozinha, a administração pública atuando por meio dos entes da administração indireta, entes esses que são responsáveis pela infraestrutura, mas que com o passar dos anos essa responsabilidade foi diminuindo, vimos a administração pública atuando junto com particulares por meio de diversos instrumentos e na aula de hoje nós estamos vendo a administração pública atuando em parceria com outros entes da administração pública, por meio dos consórcios, que são mecanismos importantes na concretização do direito da infraestrutura e vimos também que os convênios de cooperação são importantes quando realizados entre entes da federação e também quando realizados entre a administração pública e os particulares. Daí, pessoal, eu quero chamar para vocês e já entrar na nossa terceira pergunta da aula de hoje. Qual é a diferença entre convênios e consórcios? A diferença entre convênios e consórcios é que quando dá celebração dos convênios não há constituição de uma pessoa jurídica, mas os convênios, ao contrário do que existia antes, bem como os consórcios, eles podem ser celebrados entre entes da federação distintos, ou seja, tanto convênio quanto consórcio podem ser celebrados entre entes de natureza diversa. Isso antes não era possível. Mais do que isso, não é possível a participação de entidade privada de particular no consórcio e no convênio é, sim, possível. Mais do que isso, o consórcio possui uma natureza contratual diversamente da natureza compreendida pela doutrina majoritária do convênio. O convênio não possui natureza contratual, possui, sim, natureza de acordo. Então, são essas as principais diferenças entre o convênio e o consórcio, sendo que talvez a principal diferença seja não só a natureza jurídica, mas a formação de uma pessoa jurídica em que no convênio não existe. Agora, eu quero que vocês compreendam, e agora em caráter secundário, melhor dizendo, em caráter subsidiário, outros instrumentos utilizados pelo Estado na concretização do direito da infraestrutura. Eu quero dar exemplo de organizações sociais e serviços sociais autônomos. Essas entidades, esses dois grupos de entidades, conhecidos como entidades paraestatais, porque estão ao lado do Estado, são, odiarnamente, ou seja, contemporaneamente, nos dias de hoje, essas duas entidades são bastante importantes na consecução do direito da infraestrutura. Por quê? Vamos compreender e depois eu vou mencionar algumas atividades realizadas por esses dois grupos importantes na infraestrutura. O que é o Serviço Social Autônomo? Serviço Social Autônomo nada mais é do que SESC, SEBRAE, SENAC, são entidades que já existem e as primeiras são datadas da década de 40, durante o governo Getúlio Vargas. Essas entidades foram utilizadas para realizar determinados serviços que o Estado não prestaria, por exemplo, de formação de pessoal para que esse pessoal trabalhasse na indústria, ou mesmo formação de pessoal com o conhecimento técnico necessário para trabalhar no comércio. O que o Estado fez? O Estado, por meio de lei, autoriza a criação desses serviços sociais autônomos e passa uma verba, ou seja, o Estado fomenta todo o gasto dessas entidades criadas por pessoas jurídicas de direito privado, e essas pessoas jurídicas de direito privado, por meio dessa verba pública, geram essa verba pública e realizam um serviço que não é público, mas é de interesse público. Essa é a ideia do Serviço Social Autônomo criado lá na década de 40. Hoje ainda existem alguns serviços sociais autônomos relevantes. Para quem gosta de Copa do Mundo, existe um Serviço Social Autônomo chamado Apex Brasil, que, por exemplo, patrocinou a Copa do Mundo. Ou seja, essa ideia de Serviço Social Autônomo não é antiga. Ainda hoje os governantes estão constituindo os Serviços Sociais Autônomos. Mas o que é um Serviço Social Autônomo e o que ele é importante nesse direito da infraestrutura que estamos tratando em nosso curso? Serviço Social Autônomo são entidades privadas ou criadas pelo Estado ou cuja criação se dá por meio de autorização legal, são entidades mantidas pelo fomento estatal, ou seja, o Estado fomenta permanentemente essas entidades, seja contributos para fiscais, seja por meio de contratos, contratos de gestão realizados com essas entidades. O que importa é que o Estado fomenta permanentemente essas entidades. Esses Serviços Sociais Autônomos, conforme o próprio STF, em duas oportunidades, disse, não fazem parte da administração indireta, são pessoas jurídicas de direito privado que não fazem parte da administração indireta. Ou seja, se não fazem parte da administração indireta, não há incidência de todas as normas de direito público. Logo, nem licitam nem realizam concurso, embora devam adotar procedimentos prévios, objetivos e isonômicos, tanto na contratação de bens e serviços, quanto na contratação de pessoal. Como eles gerem verbas públicas, eles necessariamente são controlados pelo Tribunal de Contas e o TCU já teve a oportunidade de apontar que esse controle realizado por ele é um controle não de todo procedimento, e sim um controle finalístico, um controle sobre as metas alcançadas por esses Serviços Sociais Autônomos. Essa é a ideia básica desses Serviços Sociais Autônomos. E o que eles desempenham? Quais são as suas atribuições relevantes ao nosso curso? Há Serviços Sociais Autônomos que prestam atividades essenciais à infraestrutura, como o SESC e o SENAI. Eles oferecem à população cursos que possibilitam que esse conjunto de pessoas adentrem no mercado de trabalho. Mais do que isso, há Serviços Sociais Autônomos, por exemplo, que são responsáveis por gerir hospitais. Não sei se vocês conhecem, caso não conheçam, procurem, a chamada Rede Sara, que nada mais é do que um Serviço Social Autônomo, conhecido como Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais. É uma entidade que recebe permanentemente verba pública, é gerida por particulares e desempenha uma atividade importante na infraestrutura brasileira. Então, esses Serviços Sociais Autônomos são-se um mecanismo eficaz, pouco estudado, pouco explorado e importantes na infraestrutura brasileira. Por fim, agora em caráter bastante secundário, nós temos também as chamadas organizações sociais. Organização Social nada mais é do que uma qualificação dada à pessoa jurídica de direito privado, associação ou fundação, que desempenha atividades sem finalidade lucrativa e que, ao receber essa qualificação, celebrarão um contrato de gestão. A partir desse contrato, receberão um conjunto de fomento provenientes do Estado. Cada Estado e a União e os municípios estabelecem normas diferentes para essa qualificação conhecida como OS. Como não há uma lei válida para todo o território nacional, cada Estado da Federação entende por bem dividir e selecionar o modo de fomento prestados a essas OS. Sem adentrar no que de fato é OS, sem adentrar em algumas questões, de certo modo, até relevantes sobre OS, eu quero destacar aqui. Há Estados e há municípios que utilizam dessa qualificação para ajudar na infraestrutura daquele município ou daquele Estado. As OS que surgiram lá naquele plano diretor de reforma do aparelho do Estado mencionado na nossa primeira aula, elas foram idealizadas como modo de o Estado delegar a iniciativa privada a atividades que tanto o Estado quanto a iniciativa privada podem prestar. Serviços de saúde e educação, por exemplo. O Estado vem utilizando dessas OS, dessa qualificação, para fomentar estruturas privadas, a fim de que essas estruturas privadas possam garantir, dentre outras coisas, o direito da infraestrutura. Aqui eu faço menção aos hospitais qualificados como OS no Estado de São Paulo e, recentemente, a partir de 2010, os hospitais qualificados como OS no Estado do Rio de Janeiro. Esses hospitais são extremamente relevantes nessa ideia de infraestrutura. Logo, posso concluir que o Estado pode também utilizar dessa qualificação como OS, embora a lei no âmbito federal esteja ainda sendo discutida no STF, a DI-19-2035 do Distrito Federal, ainda assim nós podemos vislumbrar a possibilidade de o Estado utilizar desse outro mecanismo para implementar a infraestrutura. Então, pessoal, o que eu quero, já agora em caráter de conclusão, o que eu quero mostrar para vocês é que o Estado possui alguns instrumentos, o Estado possui alguns mecanismos capazes de ampliar a infraestrutura. Quando eu menciono as OS e os serviços sociais autônomos, que normalmente não são tratados no direito da infraestrutura, são tratados no direito do terceiro setor, nós podemos perceber que há instrumentos ainda pouco discutidos que podem ampliar e garantir uma infraestrutura melhor e mais ordenada. Só fazendo um parênteses em relação às OS. É importante que vocês percebam como é o caminho utilizado pelo poder público e qual a perspectiva nós podemos constatar. Por quê? Quando eu falo de organizações sociais, nada tem a ver, em regra, com essa ideia de infraestrutura. Mas como eu digo que há no Estado do Rio de Janeiro, desde 2010, uma crescente qualificação de entidades responsáveis pela gestão de unidades de pronto atendimento, de hospitais públicos, eu consigo perceber a lógica adotada pelo Estado. Qual seja? O Estado entende que ele não é capaz, não é eficiente, capaz entre aspas, viu? Não é eficiente para prestar essa atividade de saúde, ele passa essa atividade a terceiros que farão a gestão dessa atividade. Repare que aqui eu não estou falando necessariamente na construção de nada. Até pegando, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro, parte dos hospitais que as entidades qualificadas como OS receberam foram inaugurados recentemente. Ou seja, o poder público estadual, ele constrói um hospital, uma grande infraestrutura, deixa a infraestrutura pronta para ser utilizada e repassa a gestão dessa infraestrutura a uma entidade privada. Ou seja, como eu disse no início dessa aula e no fim da aula passada, as OS também demonstram, entre aspas, a fuga para o direito privado adotado pelo Estado. Ou seja, não só nas obras e na manutenção de serviços públicos, mas também na gestão de determinadas atividades, o Estado comumente vem adotando mecanismos privados para possibilitar que o particular exerça essas atividades. Ok? Só a última observação em relação às OSs. No Estado de São Paulo, por exemplo, as OSs já são utilizadas desde 1998, mas ainda assim elas continuam sendo utilizadas. Ou seja, passados quase 20 anos da utilização dessa qualificação, o poder público ainda reconhece na iniciativa privada uma capacidade, uma eficiência de prestar um serviço de melhor qualidade do que ele. Ok? Agora, voltando um pouco nessa ideia de serviço social autônomo para fechar o meu raciocínio, eu quero que vocês percebam que, embora sejam entidades privadas, essas entidades privadas são fomentadas permanentemente pelo Estado. Quando eu fiz menção à Rede Sara, que nada mais é do que a Serviço Social Autônomo, Associação das Pioneiras Sociais, há nesse hospital uma gestão privada. Ou seja, insere a esse hospital um conjunto de normas de direito privado, incide sobre a gestão de verba pública normas de direito privado. Ou seja, é o Estado dizendo que a gestão feita por ele não é tão eficiente quanto a gestão feita pelos particulares, porque a incidência de normas de direito público ou de direito privado certamente ocasionarão em benefícios ou malefícios. Ou seja, a incidência de normas de direito público podem não ser benéficas na gestão dessas atividades. É o que nós podemos presumir. Ok? Pessoal, então eu quero que vocês compreendam essa ideia, eu quero que vocês consigam perceber essa aparente fuga para o direito privado adotado pelo Estado em diversos mecanismos utilizados por ele. E como essa, entre aspas, de novo, fuga para o direito privado é constatada especialmente em obras, em serviços e na gestão de atividades relacionadas à infraestrutura. Outro ponto importante para que vocês possam constatar essa aparente fuga é que há alguns Estados e há alguns municípios cujo serviço de saneamento básico não é prestado por nenhuma empresa estatal. Há empresas privadas que prestam esse serviço e, ao que tudo indica, essas empresas privadas vêm ampliando o número de entes da federação a quem elas prestam o serviço. Ora, até em serviços básicos, até em serviços essenciais, há a iniciativa privada tomando espaço que antes era ocupado pelo Estado e em alguns locais sequer foi ocupado pelo Estado em momento algum. Ok? Então percebam que não só na gestão e nas atividades comumente realizadas pelo Estado, inclusive em atividades essenciais, a iniciativa privada já vem assumindo um papel do Estado. Não só no serviço de saneamento básico. Percebam, nos últimos anos, como o Estado tenta ampliar a concessão de rodovias, de ferrovias. Percebam que, em razão da Copa, como os aeroportos estão sendo geridos. Houve, para alguns aeroportos, a transferência da gestão desses aeroportos para a iniciativa privada. Aeroportos esses que antes eram geridos pelo poder público. Então é patente, é flagrante essa fuga. E nós percebemos essa fuga ao longo das nossas aulas. Desde o momento em que o Estado assumiu um papel importante, em um momento em que o Estado se inchou, criou novas estruturas, ampliou a sua participação a fim de concretizar direitos sociais, até os dias de hoje, em que o Estado sequer está gerindo atividades que são de sua competência. O Estado está se transformando em um grande fomentador da iniciativa privada, seja por meio de entidades do terceiro setor, como os serviços sociais autônomos, OS, OSCIP, ou mesmo por meio de contratos de concessão de serviço público, contratos esses que assumem espécies diferentes. Seja em contratos regidos pela Lei 8.987 de 95, em contratos regidos pela Lei das PPPs 11.79 de 2004, ou mesmo em contratos e licitações regidas pelo RDC. Não só, também em convênios. Reparem vocês nos últimos noticiários, o quanto está cada vez mais flagrante a constatação de desvio de verba, por exemplo, em convênios. O Estado aumentou tanto o fomento à iniciativa privada que presta atividades de forma desinteressada, que essa iniciativa privada viu nesses convênios um lixo de mercado e foi desviada a finalidade. É o momento, portanto, de o Estado refletir quais são os melhores instrumentos para se implementar e se incrementar estruturas que viabilizem o direito da infraestrutura. Então, esse debate, esse nosso curso, serviu principalmente para levantar junto a vocês, telespectadores, essa dúvida. Como o Estado está reagindo diante dessa necessidade de ampliar a infraestrutura? Reparem que várias normas existem para tratar de atividades específicas de infraestrutura. A Lei de Saneamento Básico, a Lei de Resíduos Sólidos, são, em regras, leis recentes ou leis que foram alteradas recentemente, e cujas alterações indicam essa, entre aspas, de novo, fuga para o direito privado. A nova Lei dos Portos também é esse indicativo, ou seja, é o Estado percebendo a melhor solução adotada pela iniciativa privada e é o Estado indo de encontro à iniciativa privada. Essas leis que acabo de mencionar, todas elas demonstram isso de uma forma bastante clara e cristalina. E é, essa é a provocação que eu quero trazer para vocês, é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que, ao longo dessas aulas, isso foi demonstrado de uma forma muito clara. Eu me ative às estruturas mais básicas, às estruturas mais comuns utilizadas pelo Estado, não adentrei em normas específicas sobre o direito da infraestrutura, que eu acho que cabe agora você, telespectador, especialmente você, que é aluno do direito, pesquisar e começar a refletir sobre isso. Porque há um novo ramo, não digo um novo ramo, mas um novo grupo de normas que estão concatenadas, que merece um destaque especial, que merece uma atenção especial, seja pelos operadores do direito, ou mesmo seja pela sociedade civil organizada. Não à toa, nas últimas manifestações, nós constatamos a exigência por parte da sociedade de melhores condições de infraestrutura. Quando pedimos mais saúde, mais educação, melhor locomoção urbana, especialmente nos grandes centros urbanos, estamos pedindo nada mais, nada menos do que uma melhor infraestrutura, condições básicas, sem as quais nós não conseguimos efetivar os nossos direitos fundamentais. Lembrando o que eu disse na nossa primeira aula, não basta dispor da saúde, não basta afirmar que eu tenho direito à saúde, que eu tenho direito à locomoção, que eu tenho direito à educação. É importante concretizar esses direitos. É importante que o Estado forneça meios hábeis para que eu possa concretizar os meus direitos. Mais do que isso, é importante que o Estado forneça mecanismos hábeis ao desenvolvimento econômico. Do contrário, nós vamos perceber, o que já é debatido comumente na mídia, o chamado custo Brasil crescendo. Cada vez é mais difícil contratar profissionais mais adequados às exigências no mercado, porque as escolas não evoluem. Cada vez é mais difícil competir o produto, haver uma competição entre produtos brasileiros e produtos de outros locais. Por quê? Porque a infraestrutura é falha. O transporte é caro. A mão de obra é cara, não só pelos encargos sociais, mas pela carência de escolas de qualidade. A doença, ou seja, as pessoas enfermas, causam um impacto extremamente negativo, não só para o Sistema Único de Saúde, mas é um impacto que causa, que irradia para toda a sociedade. Por quê? Porque não temos infraestrutura. Comumente nós vemos os hospitais cheios, as escolas com poucos alunos, ou em condições precárias. Tudo isso acarreta numa elevação de todo e qualquer produto produzido aqui no Brasil. Isso encarece o Brasil, isso enfraquece a competitividade, isso limita a possibilidade de concorrência, que é saudável quando estamos lidando com a iniciativa privada. Mais do que isso, isso inviabiliza a concretização de direitos fundamentais, especialmente aqueles princípios tratados no artigo 170 da Constituição, que são os princípios da ordem econômica. Não conseguimos, e provavelmente não conseguiremos, se não alterarmos o modo como vemos a infraestrutura, efetivar, por exemplo, o direito à livre iniciativa. Como vou começar uma atividade se não tenho condições para tanto. Ok? Então, mais do que tratar de normas específicas e de instrumentos próprios que referem-se à ideia de infraestrutura, é importante vocês constatarem a importância desses mecanismos na concretização dos direitos. É importante que vocês percebam quais são os efeitos indiretos ocasionados pela ausência de infraestrutura. Então, esse debate nada mais é do que uma provocação. Esse curso, a intenção dele é fazer com que vocês percebam e queiram estudar mais sobre o tema e mais do que isso, é mais um início de um estudo que eu acho que vocês devem fazer. Há vários livros, há vários autores que começaram a tratar sobre o tema e acho importante que a sociedade brasileira, não só os operadores do direito, os estudantes do direito, mas toda a sociedade brasileira começa a debater com mais afinco e especialmente com mais propriedade sobre esse direito da infraestrutura. Ou seja, nós temos atualmente condições de cobrar os verdadeiros responsáveis por todas as atividades de infraestrutura por meio do conhecimento das competências materiais dispostas na Constituição. Nós temos também condições de controlar a iniciativa privada que presta serviço público. As empreiteiras ou demais organizações que são vitais e importantes na manutenção e ampliação da infraestrutura. Ou seja, não só os operadores do direito, mas toda a sociedade hoje tem mais condições de lutar por uma infraestrutura melhor. E a luta por uma melhor infraestrutura nada mais é do que eu já reinterei várias vezes a busca por direitos fundamentais. Direitos esses todos tratados na Constituição. Pessoal, é isso que eu queria tratar com vocês. Esse fim da aula foi muito mais para chamar a atenção da importância dessa infraestrutura. Foi muito mais para esclarecer os caminhos que temos para buscar uma infraestrutura melhor, uma infraestrutura de qualidade, e muito mais para chamar a atenção da importância dessa infraestrutura. Então a importância foi essa. Vamos fazer só um feedback rápido do que foi tratado para a gente encerrar o nosso curso. Na nossa primeira aula, como bem vimos, compreendemos o que é infraestrutura. Essa infraestrutura foi tanto disposta no Programa Nacional de Desestatização quanto no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Já na nossa segunda aula, voltamos um pouco na ideia do contrato de obra pública, que é um contrato essencial e imprescindível à manutenção da infraestrutura, bem como tratamos da Lei 8987 de 1995, que trata da concessão e da permissão de serviço público, que são imprescindíveis na manutenção dos serviços que garantem a infraestrutura. Já na nossa terceira aula, nós tratamos das chamadas parcerias público-privadas, que nada mais são do que concessão. Ao contrário das concessões comuns, tratadas na Lei 8987 de 1995, nas parcerias público-privadas, tratadas na Lei 11.079 de 2004, há duas modalidades de concessão em que o poder público assume o ônus de pagar o particular, ou seja, o poder público assume a contraprestação devida ao particular. Já na nossa quarta aula, nós vimos o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, utilizado tanto em contratos quanto em licitações. Inicialmente, a previsão era de se utilizar desses procedimentos especiais nos mega-eventos, Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações de 2013, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Entretanto, em razão dos benefícios desse regime diferenciado, foi-se ampliada a sua utilização a outros serviços e a outras obras, como já reiteramos aqui na aula de hoje. E, na aula de hoje, nós aprendemos e compreendemos o que é o consórcio público, o que são os convênios de cooperação, e o que é, de forma bastante sintética, os serviços sociais autônomos e as organizações sociais. Todos esses quatro institutos são e foram utilizados na infraestrutura. Ok? Pessoal, a aula é isso. Agradeço a todos vocês pela participação e pela compreensão. Espero que o tema venha ajudá-los no estudo de vocês. Grande abraço para vocês. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas, tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri